Sim gente galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o jogo da professora malvada pra cumprir mais um desafio que vocês fizeram pra mim E no vídeo de hoje a gente vai trollar a professora malvada sem abrir nenhuma porta Exatamente, eu não posso abrir nenhuma porta nem de fora nem de dentro da casa Então gente, é o seguinte, se você quiser que eu traga mais um jogo da professora malvada Como eu já fiz todas as missões, você precisa comentar a sua ideia de desafio aí embaixo pra trazer Então já comenta a sua ideia porque eu sempre faço os desafios de vocês, os melhores desafios, tá bom? Então, seguinte gente, no vídeo de hoje a gente vai começar só que Ó, enquanto eu estou mandando um salve pra 3 pessoas, você precisa deixar o like e se inscrever no canal Então vamos lá, já vai, se prepara pra deixar o like e se inscrever Porque primeiro um salve pra Beatriz Trajano de Carvalho Também um salve pro Gustavo Alexandre Maia Silva E também um salve pra Pamela Rafaela Simão Duarte Acabou? Conseguiu? Deixa o like e se inscreveu? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Comenta, sabe o que que você comenta? Comenta a porta, exatamente, comenta a porta aí embaixo que eu vou dar um coraçãozinho em vários comentários Mas só quem cumprir o desafio pode comentar a porta aí embaixo, tá bom? Então, vamos lá gente Vamos escolher uma missão perfeita pra fazer esse negócio Lembrando que assim, eu não posso entrar pela porta Mas eu posso entrar pela janela Só que Eu vou ter que entrar pela janela certa, né? Porque senão eu não consigo fazer nada, ó Que tal a gente fazer a última missão? Que é aquela da Aquela da Da Da, 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 da esteira de Que tem que entrar lá a esteira dela Quer ver? Eu acho que essa aqui Talvez dê pra fazer Vamos ver, vamos ver Ó Olha só Aqui a gente tem a professora Tchan, tchan, tchan Muito bonitinha A professora E aí a gente tem que trollar a esteira dela Só tem um detalhe que eu nem lembro O que que tem que O que que tem que Apertar, na verdade Pra trollar Qual é isso que são os negócios que tem que É cortar Mas enfim, ó Então, a gente faz o seguinte A gente tá aqui E a gente não pode abrir portas, né? Então a gente tem o andar de cima Com todas as janelas fechadas Olha que beleza Todas 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 Ali tá aberta, tá Mas a Ah, tá Mas a janela eu posso abrir com Com o pé de cabra Porém Porém, eu não consigo entrar por aqui Só se eu entrar pela janela Vixe Aí, aí Deu ruim, né galera? Será que eu consigo entrar por essa janela? Vamos ver Vamos subir, vamos subir Ixi Deixa eu pegar de Peraí, eu não buguei Eu não buguei a escada, não, né? Tipo assim A escada não sumiu, não, né? Galera Oh, essa foi demais, hein? Bom, temos um problema A escada sumiu Ah não, pelo amor de Deus Vou dar restart no jogo Porque Como assim? A única coisa que eu tenho Pra Coisar Pra Conseguir É a escada E a escada tá Tá coisada Ah, não Aí não, gente Aí não dá, né? Aí vocês me ajudam Desse jeito Não tem como Eu tô pensando Será que essa missão Eu consigo fazer? Esse é o problema, gente Eu tô na dúvida Não tem como Porque eu preciso pegar Deixa eu dar uma olhada Qualquer coisa A gente troca de missão Mas Eu preciso cumprir alguma Né? Isso que importa Mas Eu não consigo entrar aqui Bom Eu consigo entrar na No porão, né? O porão Eu não sei se conta como porta É mais um alçapão, né? Vamos dar uma olhada Mas eu acho que não é uma porta Porta, porta Porta Do porão, né? Por favor, galera Vamos dar uma olhadinha Se eu posso Contar como porta Ó Isso aqui a gente precisa Boa Vamos lá Ó Vamos dar uma olhadinha aqui Vixe, pior que eu não tenho Nem o negócio aqui Calma aí Deixa eu pular aqui Pra ver se eu consigo Ah Ótimo Tá Aqui eu consigo entrar Mas O que que eu preciso pegar? Tô tentando lembrar, gente O que que eu preciso pegar? Preciso entrar no porão Essa é a realidade Então Calma aí O que que eu vou fazer? Já sei Tive uma ideia Pegar a chave Já sei Vou pegar a chave Só que eu preciso Entrar pela janela Então eu preciso De uma janela aberta Aqui, ó Da sala Droga Aqui Aqui a sala Não, ali tem que abrir porta também Gente, eu preciso de uma De uma chave azul E a chave azul Fica aqui, ó Que eu saiba Deixa eu ver aqui Debaixo do tapete Se pode ser alguma dessa Tem a verde Mas a verde também Não dá pra abrir Só se eu pegar Alguma ferramenta Que me ajude A abrir Só que Sem Deixa eu ver Aqui não tem nada, né? Hum Deixa eu pensar Que difícil, galera Que difícil Hum Eu preciso de uma ferramenta Como é que eu vou pegar A ferramenta Por aqui? Olha Tudo trancado Desse jeito Você não me ajuda Professora Desse jeito Você não me ajuda Ahn Será que se eu entrar Por alguma janela Daqui Eu estou na sala? Essa é a questão Não Esse é o problema Nenhuma janela Que eu abrir aqui Eu tô na sala Eu não consigo entrar Eu só consigo entrar Pela janela Só que a janela Tá trancada Tá com Pé de cabra E aí Se eu Pra eu pegar o pé de cabra Eu preciso ou entrar no porão Ou eu preciso Ou eu preciso de um Da ferramenta Eu preciso entrar no porão De qualquer forma Eu precisava tanto entrar no porão Eu precisava só de uma Da chave azul, gente Só que essa chave azul Tá difícil de achar, né? Esse é o problema Vamos subir aqui E eu vou tentar entrar Por outra parte da casa Calma aí Ó Outra parte que esteja aberta Que no caso é essa daqui, ó Ui, 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 ui Aqui Vamos ver se tem alguma coisa De interessante aqui Nada que a gente possa usar Acredito eu Cai Mentira que eu caí, cara Ó Aqui não tem como eu entrar, né? Será que Será que se eu atrair A professora pra cá Essa porta abre? Troquei a campainha Troquei a campainha Troquei a campainha Tô tocando Não é possível, cara Não, vou desistir dessa missão Tenho que fazer uma Que tenha mais coisa aqui fora O problema é esse Eu preciso pegar a ferramenta, gente É muito difícil, sim Sem nenhuma Será que não dá Tenho certeza De que não dá Pra entrar por aqui Não é possível Se a gente Tive uma ideia Calma Pra gente conseguir entrar por aqui Nossa Tive uma ideia muito boa Se eu De repente Soltar essa escada Mais ou menos aqui Não Mais pra cá A gente solta ela Mais pra trás Calma Ela tem que pegar ali Não Mais pra frente Então Nossa Que demora Pra abrir a porta Hein, professora Será que ela vai me ver? Ó Vamos soltar A escada aqui Calma Aí Caiu A escada Não Ai Que difícil Galera Será que eu não vou conseguir Cumprir esse desafio? Eis a questão Pega de novo Um pouquinho mais pra trás Solta Vamos ver Meu Não consigo Pega Pega a escada Um pouquinho mais pra frente Então solta Será que ela não cai ali? Ó Ela vai cair de novo Nossa Não tem como Eu acho Porque eu tinha que passar por aqui Só que abaixada Acredito eu Quer ver? Só que a escada não entra A escada Caramba Oxe Essa é difícil, hein? Ó É agora Minha chance Ai Quando eu tô tão pertinho O negócio Me engana Solta Solta a escada Calma aí Fazer o seguinte Fazer o seguinte Entrar aqui Ixi Calma De novo Abaixada Ai Nossa Quase foi Nossa Eu tô bugando a escada toda Gente Sério De novo Como que é? Pra abaixar é aqui, né? Então calma aí Aqui, ó Vai É minha chance É minha chance Ai Não dá Não dá É desafiar as leis da física Conseguir passar por aqui Acho que não tem como, gente Não tem como mesmo Infelizmente Não tem como Passar E meu Deus Fiquei aqui em cima do telhado Aqui também não tem mais nada Vamos tentar outra missão Vai Nossa, galera Agora eu fiquei brava Agora eu fiquei brava Ai, ai, ai Viu? Vamos lá Deixa eu pensar Deixa eu pensar Qual missão será que dá pra fazer? Eu acho que essa daqui Da Da A do A do champanhe dá pra fazer A do champanhe acho que dá Porque a gente precisa entrar na cozinha Se eu não me engano Só na cozinha É E qual que é a outra coisa que precisa pegar? Precisa pegar o mentos O mentos Verdade O mentos Eu não sei onde Não lembro onde que tá Calma aí Vou ter que lembrar Mas Nossa Deixa eu ver Eu acho que o mentos Tá por aqui Quer ver? É alguma dessas salas Ou é na sala de jantar Ó Vamos dar uma olhadinha Aqui não é Então é nessa Não é? Ah, é na sala de jantar mesmo O mentos Fica Tá Tudo bem Tudo bem A sala de jantar tem janela Torcer pra janela tá aberta Só isso Vamos lá E a cozinha também tá aberta Tem esse detalhe Galera Será que ela tá vindo pra esse lado? Ixi Eu tô achando que ela vai vir por aqui Bem por aqui Onde eu tô vindo É sério isso, professora? Ah, não é não Ah, ela tá indo pro outro lado Me enganei Me enganei Me enganei Vamos lá Então o champanhe tá ali Ó Aqui é a sala de jantar Não é? É É É aqui É aqui É aqui A gente solta a escada aqui Pum Subiu Subiu Ô, bugou Que coisa linda Ó, essa parte buga também Ó, essa escada é toda bugada Meu Deus, gente Solta de novo A coisa Aí, agora foi A gente sobe aqui Pum Abre aqui a janela E pula Não Ô, eu quero pular Aí, eu entrei Não, também não é nessa, gente Não é nessa Ai, eu não vou conseguir Essa missão Essa trollagem Tô bem triste Ai, ela me viu Mentira Sai de trás de mim Ai, não acredito que ela tá atrás de mim Nossa E a Siri falando comigo Ah, ela me perdeu Ufa Nossa, gente Essa aqui não vai rolar, não Essa missão Essa Esse desafio Eu tô até vendo Tô sem ideia Porque eu jurava que era aqui Então é na outra Na outra Do outro lado Se eu não me engano Que difícil Que difícil, gente Meu Deus Socorro Ó, é nessa aqui Se eu não me engano É nessa parte aqui Então calma aí A gente solta A escada Né Pum Soltou Subiu aqui Abre a janela Pulou Vai entrar Pulou Não Não Calma aí Ó, tá ali É ali, gente Ufa Consegui Boa Agora é só conseguir entrar na cozinha Pegar o saca-rolha Não Falta outra coisa Falta o durex Gente Quase que eu me esqueço Não Não acredito É durex Que precisa Calma aí Vou soltar Eu vou subir aqui, ó Eu vou ter que passar Eu tenho que passar em algum lugar Calma aí Pega essa Essa escada aqui Vamos soltar Ela aqui Eita Eu não posso entrar Então Puxa Eu tô achando que eu tô sem energia Calma aí Subi 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 Isso que importa Consegui subir Agora a gente pula Isso Fica aqui, ó A gente tem que pegar Acho que o durex aqui Não é? Durex? Não Sei lá Como é que vocês chamam Isso aqui Gente, eu vou conseguir Não acredito Gente, eu vou conseguir Eu não acredito Que eu vou conseguir É viagem Não acredito Não, não, não Eu só dou dessas, né Deixa eu fazer o seguinte Nossa, eu podia ter comprado Até o negócio aqui Mas tudo bem Verdade Eu podia ter comprado Por que eu não comprei? Ah, sai daí Vai, professora Pô, meu Oh, não Oh, professora Oh, professora Vai, oh Isso Não me acha não Vai Tá Eu vou ter que ir lá Pelo outro lado Pra entrar na cozinha Vamos lá Vamos lá Vamos entrar na cozinha E é a última coisa Que a gente precisa A gente vai entrar na cozinha Pegar o saca-rolha Nossa, só falta Precisar de tesoura Acho que não precisa não, né Espero que não Ah, não Você não vai vir pra esse lado Não, né Professora Você não vai Não Ela não vai Ela tá vindo pra cá Ai, ai Só porque eu achei Que eu ia terminar a missão Não é possível Não é possível Vou ter que esperar ela sair Ela Agora ela vai entrar na cozinha Quando ela entrar na cozinha É a nossa chance Aqui também é pra entrar na cozinha? Não Aqui é sala de jantar Tá Vai, professora Entra na cozinha Eu só quero isso Ai, ela me viu Não, não, não É brincadeira Não, é brincadeira com a minha casa Não Eu vou chorar Eu vou chorar Ai, eu tava quase conseguindo, galera E agora ela tá atrás de mim de novo Sai de trás de mim, sua chota Vou ter que sair com a escada na mão da casa Pra ela parar de vir atrás de mim Nossa Sai Para de me perseguir Deixa eu só entrar na cozinha Pra pegar o sacarrolha, meu Chata Chata Ai, galera Agora vamos ver se ela vai entrar Tomara que ela entre aí Pela porta da frente mesmo Olha lá Vai entrar na porta da frente, né Não vai virar não, né Isso Vai reto Vai reto Vai reto Isso Vai reto Vai reto Vai Isso Entra Entra Isso 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 Entrou 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 Uhul Vai É agora, galera É agora Torcer pra ela não ir pra cozinha Ó Torcer pra ela não ir pra cozinha Pra gente conseguir abrir o negócio Calma aí A gente coloca a escada Sobe Vai pro segundo andar, mulher Sai daqui Sai da minha cola, meu Ela não para de vir pra cozinha Ela tava na cozinha de novo, gente A minha chance de entrar aqui Nesse lugar E eu não consigo Ó lá Ela me achou de novo, cara Não é possível Ó Agora eu vou bugar ela Agora eu vou bugar Isso Não me acha mesmo, não Ah Ela me pegou pela janela Ah, não Galera Desisto Vocês viram que eu quase consegui Mas é isso Eu desisto Depois desce Não, sério Ela me pegou pela janela Gente Galera Não consegui cumprir Esse desafio É um dos primeiros Que eu não consigo Acho que um, dois Só que eu não consegui Mas tô muito brava Eu ia conseguir essa Se ela não tivesse pego Mas agora eu fiquei muito brava É isso Muito obrigada A todo mundo que assistiu Deixa o like Se inscreve no canal Não trolem as pessoas É tudo uma brincadeira É só um joguinho E é isso Valeu Não esquece de me seguir no Instagram Também que tá aí na descrição Valeu Falou E tchau Tchau